Programa Thaís Venâncio. Oferecimento Ines, aluguel de consultórios médicos com a melhor estrutura para o seu paciente. E personal print, comunicação visual em tecido, painéis para festas infantis e eventos corporativos. Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Que tal oferecer para o seu filho uma opção de um jogo didático no próprio celular? Você já parou para pensar nisso? Este é o meu assunto de hoje do programa Thaís Venâncio. Você deve achar que eu estou louca, né? Como é que a Thaís está oferecendo um celular para uma criança? Eu mãe de três filhos, né? Pois é, eu estou aqui ao lado do Ronaldo Coim, que ele é o idealizador de um aplicativo, de uma plataforma chamada Jade Autismo, que você vai entender melhor sobre isso. Mas enquanto nós pais estamos tirando o celular das crianças, você vai e cria uma opção de celular. Você também ficou louco junto comigo, né, Ronaldo? É, muita gente pergunta isso. É uma história bem engraçada, né? Mas a gente entende que a melhor forma da gente conseguir fazer certos tipos de medições para crianças autistas é através do celular. Logicamente, com o jogo controlado, com o tempo controlado e sem exposição excessiva. É isso que a gente tem que fazer diariamente, né? Quando for controlar e oferecer esse aparelho para a criança. Mas tudo surgiu de uma ideia de TCC do Ronaldo, que é pai de um autista, o pai do Lucas, né? E aí você sentiu uma necessidade de fazer algo pelo seu filho? Sim, exatamente. Eu estava com bastante dificuldade, né, para escolher o meu tema. A área de ciência da computação é muito restrita quanto aos temas. Eu já tinha levado dois temas e já tinham sido negados. E o meu filho, o Lucas, ele sempre gostou de jogos e tudo mais. Eu falei, cara, mas esses jogos não são legais. Tem muitos jogos aqui que ou cobram um preço absurdo ou tem alguns outros problemas. Eu falei, eu vou me dedicar esse ano a isso e vou fazer uma coisa diferenciada. E aí surgiu o Jade, ainda naquele momento num projeto muito embrionário. Mas a gente saiu de uma ideia de fazer um jogo que pudesse estimular cognitivamente e pudesse apresentar algum tipo de resultado de demonstração, de desempenho, de prognóstico dessas crianças. É claro que a gente vai contar aqui o passo a passo, tudo como aconteceu. Mas eu quero ir lá na frente já, dizendo que o seguinte, é um capixaba com uma ideia que surgiu aqui no nosso estado e já está sendo aceita em Londres. É isso? Agora no próximo ano de 2020, você já vai para uma feira em Londres apresentar essa plataforma. Sim, exatamente. Eu participei de um evento aqui um tempo atrás. A gente está sendo bastante convidado para esses temas de autismo, de convenções. E num desses, o pessoal da Inglaterra, do governo da Inglaterra, nos achou e convidou a gente para fazer uma rodada de conversas lá. A gente foi lá em julho e eles gostaram bastante. A gente entrou num programa da Inglaterra que se chama Global Entrepreneur Programme, que é um programa que leva ideias bacanas de outros países para a Inglaterra. E a gente entrou nisso aí e está dando muito certo. Pois é, isso é um orgulho muito grande, né? Saber que tem um capixaba com uma ideia daqui, que fora olhou para cá. E isso dá orgulho para você, eu imagino, como pai e como profissional, não? Sem dúvida. Poder contribuir. Quando a ideia surgiu, eu pensei que a gente pudesse afetar mais ali uma coisa mais regionalizada, mais alguns amigos e tudo mais. Hoje, a gente, com 18 meses de ter lançado o aplicativo, a gente já tem mais de 50 mil pessoas, 50 mil famílias usando o Jade. Então, realmente, as coisas aconteceram muito rápido. Eu acho que é bastante... A gente fica muito feliz com essa ideia toda e com todo esse reconhecimento. E até agora, como é que está sendo a receptividade desses usuários, dos profissionais em si? Depois a gente vai contar, porque o pessoal de casa deve estar esperando aí para saber o que é essa plataforma, mas eu vou deixar o pessoal curioso. Sim. É muito bacana, é uma troca diária, né? A gente vai vendo, inclusive, necessidades dos profissionais que a gente, de repente, não havia pensado. E a gente deixa isso em uma linha de... Um canal muito aberto dessa troca, para a gente, inclusive, poder... Se tiver alguma questão que a gente não tenha pensado, que, de repente, não tenha implementado, a gente coloca. E por isso que a plataforma, a cada dia está mais rica, a cada semana a gente traz uma novidade, um dado novo, uma questão que a gente consegue atender muito melhor os profissionais. Deixa eu entrar um pouquinho na sua vida pessoal, porque a gente vê muito preconceito enfrentado pelos pais de filhos autistas, o TDAH, e também com síndrome de Down, que esse é o foco da plataforma. E você enfrentou, ou enfrenta ainda, preconceito? No início, acho que mais. No início, eu acho que a ignorância desse tema é muito grande, acho que em todo o Brasil. E ainda mais, eu acho que é o poder público, principalmente, de ajudar algumas famílias que não têm suporte, principalmente, do ponto de vista de saber o primeiro passo a se tocar. Então, quando a gente, principalmente, começou a implementar isso para as APAES e tudo mais, a gente começou a ter essas trocas com as famílias, e a falta de conhecimento das famílias atrapalha muito, eu acho, essa relação e esses passos a serem dados. Falta muita informação. Eu acho que isso, junto a esses preconceitos, essa quase indiferença de muitas pessoas, é o que mais atrapalha. Eu acho que quando você fala isso, existe uma indiferença da sociedade, que hoje passa a olhar de outra forma, mas eu digo isso no seu dia a dia. Hoje, quantos anos o Lucas tem? O Lucas tem seis anos. A gente descobriu o diagnóstico dele com dois anos de idade. É um choque. Porque todo pai sonha e tem vários planos para o filho, né? A gente sabe disso. Mas como foi para receber esse diagnóstico? Para a gente, num primeiro momento, foi chocante, mas a gente virou essa chave muito rapidamente. Então, a gente, num primeiro momento, teve essa posição, mas depois a gente quis logo ver como a gente poderia resolver. E como você falou que falta informação, né? Muitas famílias desconhecem muitos fatores, como lidar com esse filho, com esse parente, né? Porque tem isso também, né? Você tem uma família, você tem uma escola. Que dica que você procura dar, assim, né? O que você acha, mesmo sendo o Lucas diferente, num grau diferente, dentro do espectro, né? Ele tem um grau mais leve. O que você oferece isso, assim? É tratar com carinho? É como chegar nesse paciente? Sim. Uma das coisas que a gente mais abraça, principalmente com toda essa visibilidade que a gente está tendo, nossas redes sociais hoje são muito seguidas, e as famílias acompanham muito as coisas que a gente posta. Então, a gente tomou uma postura de, não só nas redes sociais, a gente divulgar a nossa plataforma, e a gente vender o nosso peixe. Então, a gente funciona hoje como um canal de informação, mesmo. Então, tem muitas famílias que, muitos terapeutas até que nos seguem, que nem, não necessariamente são nossos clientes, que usam a nossa plataforma, mas ali é um canal de informação. E, principalmente, essas famílias têm que confiar nesses profissionais, têm que procurar esses profissionais. Tem profissionais, eu sei que a condição de rede pública, às vezes, é muito mais complicada, mas, na medida do possível, ouvir os profissionais, saber quais os primeiros passos a se dar, e se não der o primeiro passo, a conta só vai ficando maior para o futuro da criança, infelizmente. Bom, vou fazer o seguinte, vou para um rápido intervalo, porque eu quero saber agora detalhes, porque ele pensa, né, tem uma equipe também que pensa nesses jogos, como é que é feita essa interação, o que os profissionais podem aproveitar, porque é uma plataforma, então você tem uma relação entre profissional e paciente. Daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes, porque você continua me acompanhando aqui, na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Você procura consultório médico para alugar? No Instituto de Neurociência do Espírito Santo, temos salas de alto padrão, secretárias e infraestrutura completa. O INES é uma clínica médica que está aberta a atender várias especialidades. Aqui você encontra conforto, comodidade e praticidade para atender muito bem o seu paciente. Voltamos com o programa Thaís Venâncio aqui na TV Ambiental, canal 525 da NET. Você pode me acompanhar através das redes sociais da própria TV Ambiental e também Thaís Venâncio Oficial. Estou falando hoje sobre uma plataforma chamada Jade Autismo, que já está sendo reconhecida fora do Brasil. Estou aqui ao lado do Ronaldo Coim, que foi o idealizador dessa plataforma. E eu acho que o pessoal de casa deve estar curioso para saber como surgiu tudo isso. O que você apresenta nessa plataforma? A gente, no início, numa versão embrionária, a gente pegou algumas versões de jogos de tabuleiro, que eram usados para autistas, jogos em papel. A gente foi dentro da APA e eles usavam muitos jogos de materiais reciclados e tudo mais. Então aquilo amassava, que a criança usava. Aí eu pensei, cara, eu acho que dá para colocar isso em um ambiente virtual e eles usarem isso de alguma forma bem próxima disso aqui, numa forma mais prática. E essa foi a primeira versão que a gente fez. Então a gente fez, no primeiro momento, 10 jogos, 10 fases que a gente começou a usar para validar. Hoje a gente acabou, inclusive, de lançar uma nova versão. Hoje a gente passou de 68 jogos para quase 800 fases que a gente tem, dividido em seis categorias, que são animais, alimentos, cores, números, formas e letras também. Então, dessa forma, a gente consegue apresentar os relatórios, que a gente tem alguns algoritmos de leitura comportamental da criança durante o jogo. E esses dados são tratados e apresentados para o terapeuta na plataforma, lá no consultório dele. E a gente consegue dividir, inclusive, isso aí dentro das categorias. Então a gente consegue, inclusive, saber quais áreas que a criança tem maior dificuldade. Hoje, como é que é feito? Tentativa e erro. Então ele tenta uma coisa, os terapeutas tentam algumas coisas e tudo mais, dentro da medida do possível, testando e acertando ou errando. Dentro do jogo, a gente já consegue ter esses dados na mão de uma forma muito rápida. Se colocar a criança para jogar uma hora ali, a gente já vai ter muito dado na mão. E hoje o mundo funciona dados. A gente não pode fazer nada hoje sem dados. Tudo hoje funciona com esses dados. E sabe o que eu percebo, né? Como mãe, eu pratico também, tá? De vez em quando eu vou lá e fico também fazendo. Deixo os meus meninos também praticarem. É que você consegue, com essa plataforma, com que essa criança pratique no ambiente dela. Porque, às vezes, ela vai chegar lá no consultório do terapeuta, do médico. Ele vai fazer... Talvez ele possa se sentir intimidado com aquilo. E ele, estando em casa, à vontade, ele consegue fazer muito melhor. Tem isso também? Exatamente. Não tem necessidade, às vezes, de você mudar até a rotina da terapia em si, né? Ele pode fazer a terapia normalmente como ele fazia. Logicamente, agora, de uma forma mais direcionada. Porque você tem essas informações. E dentro da casa dele, ele tem um complemento dessa terapia, usando esses jogos. Aí, muita gente pergunta pra gente em questão. Ah, mas tem um movimento pra justamente a gente não ter essas crianças com celulares e tudo mais. Os estudos científicos que levam a isso, a maioria deles foram feitos com exposição pras crianças de forma passiva. Então, é a criança vendo um videozinho, a criança vendo alguma coisa. E não de uma forma ativa, como é no caso do Jade. Que a criança precisa pensar pra fazer aquela questão toda. Pelo ponto de vista das pesquisas, ela, usando o jogo num papel e usando um jogo num celular, pelo ponto de vista cognitivo, é a mesma coisa. Ela tem que fazer a mesma associação. Com a diferença que, muitas vezes, a criança não tá com o saco ali na terapia de fazer aquilo ali no papel. E no celular é o contrário. Às vezes, você tem que tirar ele ali do jogo, que, na verdade, é um estímulo cognitivo. Mas tem uma característica, que tem um tempo, né? Tem um início e tem um fim, né? Não tem, assim, a criança não se perde naquele jogo. Ela não fica ali jogando, ganhando etapas e vai ficando e vai ficando. Não, pelo que eu vejo, ela tem um início e tem um fim. Então, quer dizer, tem uma indicação de uso. Exatamente. E hoje em dia, ainda é possível que o terapeuta delimite esse tempo. Então, ele pode colocar dentro da plataforma que aquela criança, naquele dispositivo, pode jogar, digamos assim, meia hora por dia. Então, ele pode ter essa questão. Quando chega meia hora, tem uma mensagem que o aplicativo, ela só vai poder jogar o jogo de novo amanhã. Isso, logicamente, esse poder tá na mão do terapeuta ou do médico, que ele define isso aí. Você fez uma pesquisa junto à APAI, porque, aliás, a APAI tem um trabalho maravilhoso, né? E, assim, ali você descobriu novas oportunidades, novas possibilidades. Exatamente. A APAI é parceira nossa desde o início, parceira minha, pessoalmente, eu que comecei sozinho lá atrás. Hoje, nós não só temos essa relação com a APAI de que a gente fornece essa plataforma pra APAI, mas também, por exemplo, até essa camisa que a gente mandou fazer, a gente usou especialmente no programa. E a gente fechou uma parceria com uma marca de roupas aqui do Espírito Santo, onde a gente vai vender essa camisa e destinar os lucros pra APAI de volta. Então, na verdade, é uma parceria... Olha, vamos incluir. É, da marca Origens, aqui do Espírito Santo, a marca Capixaba, e que a gente encontrou uma forma da gente também poder devolver pra APAI, de alguma forma, também esse carinho e essa atenção que a gente tem desde o início da APAI. Bom, quem quiser entrar em contato, porque o profissional vai poder entrar em contato, vai poder acompanhar os pais que se interessarem, como eles fazem? Pode acessar o nosso site, que é www.jadeautismo.com, não tem .br, ou as nossas redes sociais, você pode procurar por Jade Autismo no Facebook, ou no Instagram, você coloca Jade Autismo, sem o O também, app, de aplicativo. Jade Autismo app. Você vai ter, além das nossas plataformas, das nossas informações, informações de uma forma geral pra o mundo das nossas crianças azuis. E por que o nome Jade? Jogo de Associação para Desenvolvimento Educativo. E é um nome de mulher também, que a gente também imagina também que a maioria, hoje, se você colocar nas nossas redes sociais, cerca de 75% do público é feminino, que, na verdade, são as mães das crianças, que geralmente é quem acolhe essa situação e que leva a criança e que faz essa situação toda, né? Então, em breve, não só no Brasil, mas no mundo, a plataforma estará disponível. Isso. No mundo, a gente, em breve, ajudando famílias, não só aqui no Brasil, no Espírito Santo, mas também em outros países. Que bom. Parabéns, Ronaldo. Obrigada. E eu acho que isso é muito legal, porque você tem uma equipe toda envolvida, né? Sim, nós temos o doutor Marcelo, que está com a gente, um dos maiores neurologistas do Brasil, temos a Joyce, também que é a psicóloga, temos a Beatriz, é a nossa consultora também, que fica em São Paulo, e nossa equipe hoje está cada vez crescendo, a cada dia aí. Que bom. Parabéns por essa ideia e por acreditar, né? E eu, com certeza, as famílias agradecem. Obrigada, tá? E sucesso. E quando você volta para contar mais novidades, né? Pode deixar, a gente volta aí para contar. Obrigada. Olha, e você continua me acompanhando aqui na TV Ambiental com uma programação maravilhosa e também nas redes sociais. E eu te espero aqui toda semana na TV Ambiental, a TV que te reconecta.